E aí galera, aqui é o Douglas do Jesuscopy e a gente está mais uma semana aqui com o quadro Certo ou Errado e na semana passada foi muito legal, foi sobre usos e costumes, teve um acesso bem grande se você não viu ainda, entra lá jesuscopy.com e você vai ter acesso a todo o conteúdo do Jesuscopy tem artigo, tem pregação, tem vídeos curtos e também tem lá o quadro Certo ou Errado e nós pedimos na semana passada para o pessoal comentar qual assunto que eles queriam que a gente falasse aqui no quadro Certo ou Errado, o pessoal comentou bastante então nesse vídeo a gente vai falar sobre esse assunto Então o assunto é esse dessa semana, beijo na boca e é lógico que a pergunta é se é certo ou errado o beijo na boca no namoro mas é importante a gente pensar de que tipo de beijo na boca a gente está falando a gente está falando do selinho, quando o casal chega e encosta a boca assim ou a gente está falando do beijo de língua, onde tem essa troca aí de fluido dessa troca de saliva aí, onde um põe a língua na boca do outro que tipo de beijo na boca é esse que está questionando então eu vou falar lógico do beijo de língua aqui e é importante para começar a gente pensar o seguinte para que que serve o beijo na boca? essa pergunta é muito feita, na maioria dos lugares que eu vou ministrar e tem algum momento lá que eles abrem para a pergunta é feita essa pergunta sobre o beijo na boca e quando você questiona o jovem sobre essa questão do beijo na boca ou você propõe para ele, ó, por que você não namora sem beijar? aí a desculpa deles é sempre essa porque como é que eu vou demonstrar carinho pela minha namorada? só que depois que eu casei, eu tive uma ideia totalmente diferente dessa questão do beijo na boca, por que? porque toda vez que eu quero demonstrar carinho para minha esposa por exemplo, eu fui viajar, fiquei dois dias fora aí eu volto para casa e eu quero demonstrar carinho para minha esposa não é um beijo de língua que eu dou nela é um beijo de selinho ou um beijo no rosto ou um carinho, por que demonstração de carinho não é o beijo de língua se eu chegasse de viagem, né, e falasse Oi, Val, tudo bem? e colocasse a língua dentro da boca dela ela não ia sentir um ato carinhoso ela ia sentir uma invasão ali por que? porque o beijo de língua no casamento é usado para um aquecimento um aquecimento da relação sexual geralmente quando você começa a beijar de língua e você está dizendo para sua esposa ou para sua esposa olha, eu estou querendo algo mais hoje vamos namorar e tal então, a pergunta é para que beijar de língua no namoro? a desculpa que é uma demonstração de carinho não cola porque demonstrar carinho a gente demonstra com um beijo no rosto com um selinho e assim, tem um problema o que é o namoro? o namoro é um tempo que a gente tira para conhecer a pessoa para saber se ela é a pessoa que vai passar o resto da vida ao nosso lado se ela é a pessoa que eu vou dar uma aliança e vou prometer amá-la pelo resto da minha vida é para isso que serve o namoro para a gente conhecer a pessoa e tem um problema quando você está namorando e você começa a beijar de língua e você começa então a ter reações químicas no seu corpo e no da pessoa a sua escolha já fica influenciada porque assim você quando a pessoa não está beijando e ela está ali faquerando alguém ela começa a orar assim senhor me mostra se é ela senhor me mostra se é a pessoa certa senhor, se não for tira do meu caminho e tal quando a pessoa começa a beijar e ter as sensações que tem no corpo a oração muda a oração geralmente é assim senhor que seja esse pai que seja ela senhor abençoa agora eu quero ela senhor abençoa o meu namoro eu quero ela eu quero ela a sua escolha fica influenciada pela química se não tivesse a química a gente seria muito mais racional para escolher a gente começaria a olhar como ela se comporta em casa como é que ela cuida das coisas dela como é que ela é nos estudos se ela é preguiçosa se ele é trabalhador se ele passa se ele se arruma bem se ele está sempre desodorante com o hálito certinho agora quando tem química gente a paixão nos deixa cego se para você não beijar é um absurdo tipo assim como é que eu vou namorar sem beijar significa que talvez você esteja tendo um namoro recreativo é um namoro que serve para você ter um passatempo ter um momento gostoso sabe igual você vai lá e toma um sorvete aí você vai lá e fica com a sua namorada é um tempo de prazer um tempo gostoso eu não estou dizendo namoro tem que ser ruim namoro não pode ter prazer não é legal namorar vai ser sempre legal namorar agora é uma filha de Deus que você está namorando e Deus ele tem um problema muito grande quando a gente começa a usar pessoas para o nosso bel prazer quando a gente começa a usar o corpo do outro a beleza do outro simplesmente para ter prazer se pra você é um absurdo não beijar será que você não está tendo um namoro recreativo porque o namoro vai muito além disso gente um namoro responsável resulta numa família estável numa família abençoada um namoro irresponsável gera o que a gente tem visto para todo lado esse monte de divórcio esse monte de filho sem pai ou filho sem mãe porque os dois decidiram parar por quê? porque a recriação acabou então o problema do beijo da boca não é o beijo na boca o problema do beijo na boca é para onde ele nos leva é o que vem depois do beijo da boca entendeu? ninguém beija na boca de língua com a mão no bolso os dois com a mão no bolso aqui ó ninguém as mãos sempre estão soltas e o problema é para onde a mão vai aonde você coloca a mão quando você está beijando na boca então o problema não é o beijo na boca mas o que ele nos leva e os pensamentos que ele nos traz é como se o beijo na boca intensificasse a nossa tentação era como se a gente colocasse gasolina em algo que a gente não quer que pegue fogo então é certo ou errado o beijo na boca? se você consegue beijar na boca de língua e não pensar nada não ter uma ereção não ficar com vontade de fazer algo ilegal diante de Deus que é o sexo antes do casamento para você é certo agora se você é como eu quando eu namorava e quando você beijar e quando você beija de língua vem pensamentos na sua cabeça você fica excitado e você fica mais propenso a pecar então é errado no namoro pensa nisso eu sei que a nossa sociedade prega isso o tempo todo que meu namorar é curtir é beijar mas eu estou falando aqui com pessoas eu sei que querem santidade que querem acertar que querem estar diante de Deus perfeitos que estão buscando isso então se você está buscando isso e o beijo na boca te faz pecar cara não tenha problema nenhum em parar curta essa pessoa aí com ideias com conversas falando dos seus planos e ela falando dos planos dela para vocês verem se tem a ver com o futuro que vocês vão ter conheça ela e entenda será que ela é a pessoa para o resto da sua vida beijo na boca é certo ou errado depende de você gente obrigado por vocês terem assistido mais um certo ou errado comenta aí embaixo sua opinião aqui a gente é democrático você pode falar o que você quiser nós vamos até responder para vocês e também comenta com outros assuntos que vocês querem que a gente fale aqui a gente está sempre pegando os assuntos aí a partir do nosso público tá bom até semana que vem terça-feira que vem tem mais não perca compartilhe dê joinha se inscreva no canal e entra lá no dizascopy.com e não se esqueça você é uma cópia de Jesus até semana que vem Deus abençoe